As visitas ao Parque Nacional de Abrólios, Santuário Marinho, no sul da Bahia, um dos mais importantes do mundo também, devem permanecer suspensas até a próxima semana. A Tiziane Bicelli tem mais detalhes pra gente. Tiziane, bom dia pra você. Qual o motivo dessa prorrogação? Olá, um bom dia a todos. Até o dia 14 de novembro. Essa suspensão começou no último sábado, desde que as manchas apareceram no arquipélago. De acordo com a direção do parque, essa prorrogação é pra que a limpeza seja realizada com mais rigor. As investigações seguem acontecendo, pra apurar a origem do vazamento. A Marinha acompanha esse caso, mas quatro navios gregos estão sendo investigados. E desde que essas manchas começaram a surgir aqui no Nordeste, no dia 30 de agosto, há mais de dois meses, já foram recolhidas mais de 4 mil toneladas do petróleo. Aqui na Bahia, os turistas e voluntários que tiveram contato com esse material foram atendidos em hospitais com sintomas parecidos, de intoxicação. Um deles, inclusive, segue internado com queimaduras. E é o que a gente acompanha agora. Quatro pessoas com sintomas parecidos foram atendidas no mesmo final de semana em hospitais da região de Ilhéus, no sul da Bahia. Uma delas é uma voluntária que passou mal quando participava da limpeza do óleo na praia de Cururupi. Eu acordei muito mal, com muita dor de cabeça, enjoada, tonta, vomitando, muita dor no estômago. Os exames que Cláudia fez ainda não foram concluídos, mas o caso já é tratado pela Secretaria de Saúde do município como dermatite de contato causada pelo petróleo cru. Os casos aconteceram em pelo menos três praias de Ilhéus afetadas pelo óleo. Três pacientes ainda estão sob suspeita de contaminação. Um deles é um turista mineiro que visitava a Bahia. A equipe médica do hospital onde o homem está internado vai consultar especialistas para definir o diagnóstico. Os sintomas apareceram logo após o banho de mar, quando o turista sentiu coceira e náuseas. Ele segue internado no Hospital Regional Costa do Cacau. Depois das novas suspeitas de intoxicação, as autoridades reforçaram o alerta para uso de equipamentos de proteção. A Secretaria Estadual de Saúde não divulgou o número total de pessoas intoxicadas na Bahia. Enquanto isso, o óleo chegou a mais uma praia baiana, no município de Prado. No Ceará, a mancha foi vista na praia de Cumbuco. Pelo menos seis quilômetros da faixa de areia ficaram sujos de petróleo. Duas tartarugas foram encontradas mortas. O óleo que polui as praias do Nordeste pode chegar ao litoral Capixaba ainda nesta semana. Autoridades e ambientalistas trabalham em um esquema para reduzir o impacto da contaminação. Tiago e Nathalie vieram de Guarapari para conhecer outro ponto turístico famoso do estado, a vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. E encontraram a praia assim, ó, limpinha. Não tem mancha de óleo. A gente veio acompanhando as notícias, a gente viu que ainda não tinha chegado aqui, a gente não sabe se vai chegar ou não. Então a gente veio bem tranquilo. As manchas de óleo que surgiram no Nordeste Brasileiro ainda não apareceram por aqui, segundo as equipes que monitoram as praias no município do extremo norte Capixaba. A prefeitura afirma que está em contato com as autoridades das cidades do sul da Bahia. A última atingida pelo óleo foi Nova Viçosa, que fica a 55 quilômetros da divisa com o Espírito Santo. Mesmo assim, o município está em alerta. Cerca de 60 pessoas, entre funcionários públicos e voluntários, foram capacitadas para a limpeza das praias e para a coleta do óleo tóxico. Este aqui é o material que a prefeitura vai distribuir para os funcionários e voluntários também. A gente vê botas, roupas de mangas compridas, luvas também, chapéu, óculos, tem máscara aqui no cantinho, protetor solar também. E aí, dependendo da quantidade de óleo que for encontrada, essas pessoas vão usar também essa máscara aqui, ó. Ela é especial, ela tem um filtro de ar e também um macacão impermeável. Mas a maior preocupação é com os pontos de encontro dos rios com o mar. O Ibama disponibilizou redes de pesca recolhidas em fiscalizações para serem usadas como barreiras contra o óleo. Os comerciantes da vila de Itaúnas e funcionários estão preocupados. Eles acreditam que a chegada das manchas possa prejudicar o movimento durante o verão.